Se alguma pessoa amiga pedir que você lhe diga Se você me quer ou não Diga, diga que você me adora Que você lamenta e chora A nossa separação Do álcora do meu navio Encosta no fundo do chão Imediatamente se acende o barril E detona assim minha explosão E me ativa, me lança pra longe Pra outros lugares, pra novos presentes Ninguém me sente Somente eu posso saber o que me faz feliz Se tu soubesse como sou tão carinhoso E muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem O morro não tem vez E o que ele fez Já foi demais Mas olhem bem vocês Quando derem vez ao morro Toda cidade vai cantar Morro pede passagem Tem um aperto de saudade No meu tamborim Olhei o pano da cuica Com as minhas lágrimas E dei meu tempo de espera Para a marcação E cantei A minha vida na avenida Sem pouca ação Vai manter a tradição A por quem és Desce do céu A lua branca Essa amargura Do meu peito Vem arrancar Dá-me o luar De tua compaixão A vens por Deus Iluminar meu coração Por tantas vezes Lá no céu Oh, me importa O que tu fez Tantas vezes E que tu mudes De paixão Todos os meses Se faz beijar Como eu pensei Fazer sonhar Como eu sonhei E é bonita Viver E não ter a vergonha De ser feliz Cantar e cantar e cantar Ah, meu Deus Eu sei Que a vida devia ser bem melhor E será Mas isso não impede Que eu repita É bonita É bonita E é bonita O paneguinho Na estrada Ufa pra lá E pra cá Vixe Que coisa mais linda O paneguinho Começando a andar Começando a andar Começando a andar E já começa a apanhar Esse medinho Me abraça Cresce Me ensina a cantar Que deu luz aos olhos Perfumou as rosas Deu ouro ao sol E pra cá Foi Deus Que me pôs no peito O rosário de penas Que vou desviando E choro a cantar Se pedir a Deus pelo meu prazer Não for pecado Vou rezar pra quando eu voltar Rever Todas as brincadeiras do passado Corteja meu cerrado Em dia feriado Vivo o cordão azul E encarnado Eu sei Serei feliz de novo